Eu te proponho, te dar meu corpo, depois do amor o meu conforto, e além de tudo, depois de tudo, eu te dar meu amor. Eu te proponho, na madrugada, você pensara, te dar meu braço, e o meu braço, mas eu preciso. Eu te proponho, te dar meu amor, te dar meu amor, e eu seguir-me juntos a mesma estrada, e contigo, depois do amor, a alma desmai. Amém. 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 Eu te reconheço, na madrugada, você cansará. Deus é meu braço, meu braço, mas eu preciso Eu te provo, Deus é graça Seguimos juntos, amareis de estrada E contigo, depois do amor A humanidade A humanidade Obrigado, Deus é graça Obrigado, Deus é graça Obrigado, Deus é graça Eu te proponho, não desejada Seguindo juntos, a mesma estrada E continua, e põe de amor Para o amanhecer Eu te proponho, não desejada Seguindo juntos, a mesma estrada E continua, e põe de amor Eu te proponho, não desejada Eu te proponho, não desejada Eu te proponho, não desejada